Rolou uma pergunta ontem, que as pessoas perguntaram sobre expansão, né? Tipo, vou para uma cidade, como é que eu vou? Vocês não perguntaram isso para mim? Vou avançar para uma cidade, qual o tamanho de loja que eu preciso ter nessa cidade? Vocês lembram disso ou não? Vocês querem saber sobre isso? Não senti firmeza não. Vocês querem saber sobre isso? Alguns começaram a se mexer, mas vocês querem saber sobre isso? Sim. Agora sim. Agora sim. Então vamos entender como é que funciona. A primeira coisa é, qual o potencial de venda de uma cidade? Então a gente tem três formas de olhar isso. A primeira forma é você pegar 337,50 e multiplicar pela população da cidade. E aí você vai ter aqui quanto de dinheiro tem naquela cidade por mês de venda de comida. Ok? Só pegar, tem mil habitantes, multiplicado por 337,50, ou seja, vai dar 377.500 que vai ter de consumo naquela cidade. Se tiver 10 mil habitantes, vai dar 3.375.000 reais de consumo de comida naquela cidade. Até aí tudo bem? Beleza, isso eu falei ontem. Então vamos para a novidade. Aí eu tenho a segunda coisa, que é a novidade. A novidade é a seguinte. Se você quiser saber qual o tamanho de loja que cabe naquela cidade, qual o tamanho de loja que cabe naquela cidade? Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a população da cidade e vai dividir por 7,41. E aí você vai saber aqui quantos metros quadrados cabe naquela cidade. Você vai pegar o total da população e dividir por 7,41. Você vai saber quantos metros quadrados cabem naquela cidade de área de venda. E aí o que você vai fazer? Ah, tem concorrente. Você pode ir lá olhar as lojas que tem, quantos metros quadrados já tem em todas as lojas. E aí você pode falar assim, porra, cabe até uma loja. Mas vamos dizer que, por exemplo, naquela cidade caberia mil metros quadrados de área de venda. Tem três lojas na cidade, cada uma com 350 metros. Caberia uma quarta loja lá? Não. Para caber, o que vai acontecer? Alguém tem que quebrar. E aí você pode ir para a cidade, mas você vai já com o intuito que você vai ter que tirar de alguém. Faz sentido? Beleza. E saiba que normalmente, pelo interior do Brasil, as pessoas saem de uma cidade para comprar em outra. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu tenho loja em Jatei, no Mato Grosso do Sul. As pessoas de Jatei, 90% não compram em Jatei. A pessoa sai de Jatei para comprar em Glória. E aí a gente começou a fazer propaganda, eu comecei a trazer gente de Jatei para comprar em Jatei. E trazer gente de Glória para comprar em Jatei. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para aumentar as suas vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou, aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Então, a minha missão, a minha tarefa ao longo do tempo, é ir convencendo o cliente de que ele não precisa sair da cidade para comprar, porque ali o preço é tão bom como ele ir para Glória. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Quem aqui está em cidade interior, que passa por essa situação que eu estou colocando, levanta a mão e diz eu. Caralho, tem gente para cacete, hein. E aí a tua missão é fazer o cara falar assim, cara, eu não preciso ir para lá. E aí o teu marketing também é isso. Você começa, por exemplo, a sua propaganda de vídeo dizendo assim, fala a população de JTI. Olha só, você não precisa ir para Glória para fazer compra. Porque se você comparar o nosso preço, você só vai gastar gasolina até lá. Então, hoje a promoção é tal coisa, tal coisa. Aí o cara compara e fala assim, porra, mas eu tenho que educar o cara. E aí leva tempo essa educação. Leva algum tempo, alguns meses. Tá? Para isso acontecer e funciona. Já vou abrir para a pergunta. Segura a pergunta aí, guarda ela, engole, mas não deixa embora não. Você tem uma terceira conta aqui que eu quero fazer com vocês, posso? Existe uma terceira conta aqui, importante, que é a conta de eu saber qual é, quanto por residência eu tenho que fazer. Então, o que você vai fazer a conta? Eu vou pegar o total de residências, eu vou pegar o total de residências daquela cidade e vou dividir isso por 1,85. E aí eu vou saber quantos metros quadrados tem disponível naquela cidade. Por que, Leandro? Porque tem um monte de cidade do Brasil que a gente não sabe qual é a população que tem lá. Então, você pode contar pelas casas. Tá bom? Leandro, você tirou esse número do cu? Não. Não. É só matemática, né? Se o mínimo aceitável é 2.500 reais por metro quadrado, se você fizer a conta reversa, você vai chegar nos mesmos números que eu fiz. A média de gente dentro de uma residência é de 4 pessoas. Então, você vai fazer a conta, dividir a população por 4, você vai chegar no mesmo 1,85 que eu cheguei ali. Mas eu já estou te dando a conta mastigada. Então, o que você vai fazer? Se eu quiser saber os metros quadrados, eu vou pegar o total de residências e vou dividir por 1,85. Eu vou saber quantos metros quadrados cabem naquela cidade, naquela região ou naquele bairro, se você estiver numa cidade grande. Cidade grande, a gente não olha por cidade, a gente olha o bairro, né? O bairro é tão grande que vale quase como uma cidade. No Rio de Janeiro tem uma cidade chamada Campo Grande, eu já morei lá, inclusive. Tem 600 mil habitantes no bairro. No bairro. Então, ele tem um tamanho de cidade. Para falar da ideia, tem um tamanho de estado, que eu não sei se vocês sabem, mas em Roraima tem 600 mil habitantes no estado. Louco, né? Muito doido. E é grande. Faz sentido aquilo ali? Tirei a dúvida? Tirei ou não tirei? Então, agora, de novo, high five no amiguinho do lado, falando assim, agora eu sei calcular o metro quadrado, vai. Isso. 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 A CIDADE NO BRASIL